Oi, famílias Fortuna, tudo bem por aí? Pra quem não me conhece, caiu aqui de paraquedas, eu sou a Simone Fortuna, faço bebês reborn, que são essas coisas lindas, ou bonecas quase reais, já há quase 15 anos, e também sou a criadora do maior curso online de arte reborn no Brasil, que é o www.comofazerbebereborn.com.br. Então, se você conhece alguém que tá passando perrengue aí na pandemia, tá meio chateada, meio borocochô, porque não tá conseguindo fazer uma renda em casa, trabalhando perto de quem se ama, apresenta o curso pra essa pessoa eu já formei mais de mil alunos em todo o Brasil e mais oito países. www.comofazerbebereborn.com.br, espero você lá. O vídeo de hoje tá muito bacana, é um vídeo meio de rotina, hoje eu vou enraizar a bebê, essa coisa linda, que eu terminei a pintura ontem, mas, gente, chegou o tapete da Bianca. Hoje é dia de faxina aqui em casa, acho que tá dando pra ouvir o aspirador, não sei. Mas chegou o tapete da Bianca, vocês acham que eu não vou parar tudo pra ela ver como que ficou, né? Vou ter que ver. Eu fui lá na casa da minha mãe buscar, porque eu mandei pro endereço errado, parabéns, Simone. Então, ele já tá aqui em casa e eu vou abrir junto com vocês, bora lá? Tá aí o pacote do tapete, gente, eu comprei no Mercado Livre, só digitar tapete floral que vocês encontram lá e vou abrir agora. Bora lá? Tem que tá um solzinho aqui, né? Olha a estampa, que coisa mais delicada. Ai, gente, ele é lindo. Olha, vou colocar aqui e mostrar pra vocês como tá ficando. Nossa, ficou certinho, então, né? Gente, socorro, eu amei! Vou fazer uma visão geral e se você ainda não segue a Bianquinha, entra lá no Instagram, arroba Bianca Kemi Oficial, porque eu tô postando muito lá também. Vou mostrar pra vocês como que tá a visão geral do quartinho dela. Família Cifortuna, dá uma olhada. Ai, eu amo o aconchego que tapete traz. O quartinho ficou tão aconchegante, aqui é meu ring light. O quartinho ficou tão aconchegante, ó. Olha que lindo esse tapete. Eu comprei no Mercado Livre. Ó. Claro que ainda faltam alguns detalhes. Ó, os quadros ficaram prontos. Olha que lindo. E aqui vai ficar a minha cadeira amamentação, junto com o Puff. Ai, eu tô apaixonada. Eu percebi que vocês estão amando esse tipo de vídeo, onde eu misturo um pouco de rotina, mostrando o quartinho da bebê. Enfim, como é a minha vida mesmo. Então eu gostaria que vocês colocassem aqui nos comentários qual vídeo vocês acham crucial eu colocar aqui de rotina, o que vocês mais amam ver. Vocês gostariam de ver também rotina com as bebês reborn? Se você gostaria, deixa seu comentário aqui. Tô tentando responder o máximo de seguidores possível, e a gente tem interagido muito. E não esquece, me segue no Instagram. Meu Instagram é o SeFortunaTudoJunto. E o Instagram da Bianquinha é o Bianca AkemiOficial. Esperamos vocês lá também. Um beijo, minhas lindezas, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.